Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de volta com a nossa série de Need for Speed Carbon e hoje pessoal já estamos na parte 5. Hoje eu comprei um carro muito especial, comprei o Corolla GTS, AE86 né mano, é conhecido mais como Corolla AE86. E manos, acreditem se quiser, não é mod, esse carro tem no próprio Need for Speed Carbon. Cuenta aí que já já eu explico pra vocês, mas antes eu quero dar uma tunada nesse carro, eu quero dar uma mexidinha nele. O body kit, cara, só tem o original ou esse aqui. Manos, eu vou colocar esse aqui porque é baratinho e o carro ficou mais encorpado, então eu acho que ficou mais bonito. Eu vou colocar essa roda aqui da Orc, mas eu vou colocar aro 17 tá, não vou colocar um aro muito grande não. A roda eu vou colocar um pouquinho mais escura e a altura do carro né mano, o mais rebaixado possível, o cara é de socadão. Pessoal, esse carro só tem um detalhe cara, eu não consigo comprar nenhuma peça pro motor dele, nem o nitro, então tem que jogar com ele do jeito que veio, originalzinho. Eu vou gastar 7.500 com ele tá. Pessoal, então tá pronto o nosso Corollinha GTS, eu espero que vocês tenham gostado mano desse carro. É um carro que nunca apareceu aqui no canal mano, eu acho que é a primeira vez que eu tô fazendo ele aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado. E manos, é o seguinte, cada vídeo novo do Need for Speed Carbon, eu quero experimentar um carro novo. O que vocês acham pessoal? É uma boa ideia ou não? Deixa aí um comentário. Se eu fizer isso cara, cada vídeo será um carro bem exclusivo, bem diferente. Pera aí que eu já vou falar pra vocês como eu consegui também esse Corolla e quais são esses outros carros que eu tô querendo trazer pra vocês mano. Pera aí que eu já vou falar. Bom pessoal, eu vou começar o vídeo de hoje fazendo um sprint, vamos lá? Vamos lá, vamos lá manos, arrancada perfeita hein. Vamos ver se o Corolla é bom. Tem que ser né cara, porque eu não consigo mexer no motor dele. Se ele for ruim eu tô lascado. E manos, deve ter muita gente curiosa em saber quando que eu consegui esse carro aqui no Bode Store né. Vou tentar explicar pra vocês. Mas pera aí que vamos por parques. Vocês sabem que aqui no Need for Speed Carbon tem várias categorias de carros né. Tipo assim, quando você vai lá no Kick Race pra escolher uma corrida rápida. Tem o My Cars, tem os carros customizados, tem os carros bônus, tá ligado? Então lá tem vários tipos de carros. Vocês sabem que os carros bônus, não consigo comprar eles aqui no Need for Speed Carbon no modo carreira. Não consigo tunar e nem comprar, certo? No caso, esse aqui é um carro bônus. Mas mano, eu descobri um mod que desbloqueia esses carros bônus pro modo carreira. Então eu consigo comprar agora qualquer carro aqui pro modo carreira. E mano, tem alguns carros lá que eu nem sabia que tinha no Carbon. E mano, nossa velho, eu nem sei se eu vou falar agora que eu não quero dar spoiler. Vou dar spoiler de um carro só, vai. De um carro só. Mano, tem o Eclipse. Mitsubishi Eclipse aqui no Carbon eu nem sabia. Então eu tô querendo trazer ele também pra vocês, tá? Cara, eu gostei do Coralinha, velho. Ele não tem muito final, mas de aceleração ele é bom, hein? Eu acho que ele é um carro bônus pra drift, mano. Pode ser, né? Então pessoal, com esse mod que eu instalei, eu queria testar cada carro novo em cada vídeo da série, tá ligado? Então na parte 6, tô querendo trazer um carro novo. Na parte 7 também. Nossa, mano. Vai tirar o NPC. O que vocês acham, pessoal? É uma boa ideia ou não? E aí eu tô pensando em colocar os carros na aba Comunidade pra vocês botarem. Talvez também é uma boa ideia, né? Comenta aí o que você acha. Ou você acha melhor eu fazer a surpresa? Eu escolher o carro? Mano, porque tem bastante carro diferente, hein? Vou falar pra vocês. Tem muito carro diferente. Corolinha é top, cara. Show. Show demais. Ó, desbloqueamos uma roda kit 2. Beleza. Ganhamos um território, cara. E também um carro, ó. Um Clio. Ah, mano. Chegou o Clio. Drive. I remember. I was standing right over there. It was so close. I knew you were gonna win. When things are crazy. This guy knocks me over. I tried to get up but he held me down. I thought he was protecting me. I couldn't make it so I gave you the bag. If what you're saying is true and the bag was switched then I don't know how it could have happened. Why didn't you ever tell me about the missing money? If the bag was switched then that's where it happened. Let's get out of here. When you need me I'll be around. Okay, man. It's the following. I want to make a drift event now. Because I think that this car will do well in the drift. There's one here. But this one is the mountain. But let's go. 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 The mountain is difficult to do. Let's go. Opa, opa, opa Boa, mano Boa, boa Nossa Eita Nossa, que vontade Passaria rasgando, cara Aí o medo, fica onde? Ai, que burrice agora Confesso Cara, tem que pegar o jeito, mano O carro é muito rápido, tá? Tem nada a ver com o meu 240SX Nada a ver Nada a ver mesmo E aí, pessoal, curtiu o Corolinha no Drift? Comenta aí Ó, ganhamos 15 mil, hein, mano E desbloqueamos rodas kit 3 Boa Seu território está sob ataque Pessoal, eu vou ter que defender aqui o meu território Eu não vou gravar, porque essa corrida aqui eu já fiz em vídeo, tá? Mas fiquem tranquilos que eu vou defender sim o meu território, tá? Muitos meses depois Pessoal, tem um território aqui, mano Só falta eu fazer uma corrida Pra eu conseguir ganhar esse território, tá? Só que é um checkpoint, mano Mas vamos lá, vamos lá Beleza, mano Arrancada perfeita, hein Vamos lá, vamos lá Pessoal, no último vídeo Eu fiz uma pergunta pra vocês E teve muita gente que me respondeu Mano, muito obrigado quem foi lá No último vídeo e comentou Que é o seguinte É... Vocês viram que o primeiro chefe que eu derrotei Foi o Wolf Ao invés do Kenji Eu achei estranho aquilo, certo? Mas o pessoal Me explicou o motivo E eu não sabia, cara Depois que eu fiquei sabendo desse motivo Eu percebi que esse jogo aqui, mano É maravilhoso Mas vamos lá Vou explicar pra vocês No começo da carreira Certo? Se você escolhe o Camaro SS O primeiro chefe vai ser a Angie Entendeu? Aquela mulher do Dodge Charger RT Então, cara Ele meio que segue A classe do carro Se o seu carro é exótico O seu primeiro chefe vai ser um exótico Entendeu? Se o seu carro é um Tuner O seu primeiro chefe vai ser um Tuner Mano Muito da hora isso, cara Muito da hora mesmo Eu não sabia disso Sério, cara A EA tem que... Tem que estudar mais Esses jogos antigos dela Que ela fazia e... E trazer de novo, cara Essas coisas, sabe? Genial, cara Genial Juro pra vocês que eu não sabia disso, mano Não sabia Pra mim isso foi novidade Nossa, falta mais um checkpoint, hein? Cara, eu gostei desse coroa, velho Falar pra você Muito bom, cara Muito bom E já era Ganhamos Beleza, manzó Ganhamos uma Eclipse GT Mas, cara Não é aquela mesma Eclipse Que eu falei pra vocês, tá? Tem outra Eclipse Seguindo o jogo Sem ser essa aí Vou mostrar pra vocês daqui a pouco Pessoal, agora eu vou fazer um radarzinho, mano Vamos lá Pessoal, a Eclipse Que a gente acabou de abrir É essa verde aqui da frente, tá? É essa aí, ó Pessoal, deixa eu responder Uma pergunta que com certeza vai ter na série Com certeza agora vai surgir várias perguntas Que é o seguinte O porquê que eu resolvi trazer O porquê que eu resolvi trazer Um carro diferente pra cada vídeo Aqui da série Manos Para pra pensar um pouco Mid for the carbon É muito curto Esse jogo é curtíssimo Esse jogo é curtíssimo Não é igual o Monster Hunter Então, cara Nessa série Se eu continuasse A gente iria ver poucos carros E eu gosto de trazer variedade pra vocês Eu sei que vocês também gostam Então, essa ideia aqui De trazer os carros bônus No modo carreira Foi uma... Uma escapatória, né? De trazer mais variedade pra vocês Foi uma opção que eu encontrei Sacou? Então, eu espero que vocês tenham gostado, cara Eu espero também que vocês me apoiem aí, tá? É nóis Tamo junto Falta mais dois Vem, calma Vem, vem Me dá vácuo, mano Me dá vácuo Boa Falta mais um só, filho Mais um Ô, filho Sai do meio Sai do meio Nossa Nossa 244, mano Boa Ó, o Carl ficou em primeiro Eu fiquei em terceiro Mas, né Como ele ficou em primeiro Não tem problema A gente vence do mesmo jeito Desbloqueamos nitro e pneus Kit profissional Boa Mais um território que é nosso Ganhamos freio profissional também, cara Boa Pessoal, só falta mais um território Pra gente enfrentar o Kenji, cara Só falta mais um Mano, tem um Drift aqui Vou fazer ele Ô Bora Beleza, vamos lá Vamos lá Bora Esse evento de Drift aqui Eu gosto mais do que aquele da montanha Eu prefiro Da montanha eu acho muito difícil, mano Você é louco Lá o bicho pega Não, 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 não bate Mano, que carro bom, velho Você tá louco Será que tá superando o Corvette Comenta aí, pessoal O que você tá achando Eu lembro muito bem, cara O Corvette é ultra mega apelão no Drift Nesse jogo Muito apelão mesmo Mas esse aqui tá ficando pra trás não, hein, cara Nossa Ih, eu tirei o filho do filho dele agora Vai, 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 vai Pessoal, deixa eu lembrar uma coisa pra vocês Mano, eu postei um vídeo ontem no canal Uma análise do Velozes e Furiosos Do 9, tá? Então quem não viu ainda vai lá assistir, mano Deu muito trabalho fazer aquele vídeo, cara Muito mesmo Meu Deus, cara Eu fiz quase um milhão Eu fiz 850 mil Você tá ficando louco Não é possível Deixa eu ver de novo Fiz, cara 850 mil O Pudim fez 120 Ô, Pudim Pessoal, só falta fazer mais um evento Pra eu desbloquear o Kenji Mas eu vou deixar isso aqui Pra um próximo vídeo, tá? Eu vou fazer agora os vídeos Mais ou menos aí De 18 a 20 minutos Pra eu tentar postar pra vocês Dois vídeos por dia É, mano Vou tentar Vamos ver se eu consigo Pessoal, vocês lembram que eu falei pra vocês hoje Que eu tinha pegado também um outro carro Além do Corolla Que vai aparecer no próximo vídeo? Tá aí, pessoal Mitsubishi Eclipse, mano É esse carro que eu falei pra vocês, mano Eu acho que muita gente não sabia Que tinha como pegar esse carro aqui no Carbon Mano, tenho certeza disso Só que esse aqui é um carro bônus, né, cara? Então não é um carro que você consegue trazer aqui pro modo carreira Eu usei um programa pra conseguir trazer esses carros aqui pro modo carreira E, mano, tem como tunar esse carro Então não perca o próximo vídeo que eu vou tunar o Eclipse E a gente vai usar ele no próximo vídeo contra o Kenji, beleza? Então agora eu quero saber de vocês Vocês gostaram dessa ideia de trazer carros diferentes aqui pra série do Carbon? Se vocês gostarem, eu tenho uma outra ideia, cara No próximo vídeo Eu vou mostrar 5 carros diferentes E vou colocar na aba Comunidade Qual ganhar vai ser o próximo carro que eu vou usar no outro vídeo, sacou? Eu acho que deu pra entender, né? Bom, pessoal Então eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se gostou, não esquece de deixar o like, pessoal Que é muito importante pra mim Se inscreve também no canal se você ainda não for inscrito Clique também no sininho pra você não perder as notificações aqui do canal E siga também lá no Instagram Que é arroba igão on the run play E, pessoal, perdão aí se eu não consegui falar muito alto hoje e tal Mano, eu tô gravando isso aqui de noite, cara Já é quase meia-noite que eu tô gravando, tá? Então, pessoal, foram nessa Valeu, até mais e... Fui! Aplausos Aplausos Aplausos